O que aconteceu com a gente? Monata, Achechilanaka, Akaabi Ayala, Markpachataki. Choveu de mensagens discriminatórias contra ele. E só quem é imigrante sabe quanto dói quando é discriminado. Só quem é imigrante e refugiado sabe quanto causa sofrimento quando não é aceito e não é incluído dentro do novo país que se colocou à disposição para viver. E no caso do Brasil, o Brasil assinou um tratado internacional de acolher, receber e incluir os refugiados no Brasil. Não por lutar só pelo Abdul, lutar por nós, por todos nós imigrantes e refugiados. Basta de discriminação, basta de preconceito. É preconceito pelo idioma, pela cor, é preconceito pela fala, é preconceito pela cultura. E eu acho que já chegou o tempo de a gente dizer basta. Então, uma maneira de a gente dizer basta é apoiando o Abdul. Então, aqueles que puderem, que quiserem, por favor, temos uma semana pela frente para a gente trabalhar juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu estou sofrendo de tudo sentido. Eu estou sentindo pela falta de apoio da minha comunidade árabe, da minha comunidade de árabes imigrantes e de todos os brasileiros. Esses dias alguém me falou, volta para o seu país. Esse não é seu lugar. Eu me coloquei, entrei na política brasileira porque eu acredito que o único meio que nós podemos mudar a nossa realidade. Eu entrei na política dentro do próprio meio partido. Estou sofrendo de discriminação. O meio partido não está me apoiando. Eles me falaram, em 2022, você só conseguiu 3 mil votos e não vamos te apoiar. Eles me falaram isso, declaro abertamente. Nós vemos que a sua votação em 2022 foi muito pouco. Nós não vamos te apoiar. Lembrando que, se a gente vai trazer aqui os bolivianos, os peruanos, os colombianos, os sírios, os haitianos, os africanos, nós podemos eleger milhares de refugiados. Tudo o que eu quero, que é de ter uma única cadeira na Câmara Municipal, onde reside 57,8% da população migratória no Brasil aqui. Eu só preciso 20 mil votos, são poucos. Vamos trazer a nossa volta na Câmara Municipal dos vereadores, falando da exploração de tantos bolivianos, da exploração de tanta violência contra os haitianos, os africanos, da GCM. Os concoleses que estão acontecendo no Brás e vários lugares que são vendedores do Cardenal por falta de uma licença. Eles querem sobreviver, são empreendedores, são vendedores, são comerciantes. E não tem apoio. Então eu não vou entrar para ser uma candidata laranja ao candidato para decorar uma chapa que quer me usar. Quero falar, olha, nós temos inclusão, nós temos refugiado, está candidato. Por isso que eu estou com o apoio de vocês. Nós temos uma única chance, falta uma semana. Eu acredito que nós vamos ter essa vitória. E acredito que, independentemente do resultado, vamos seguir como terceiro setor e lutar em todo sentido. Muito obrigado e gratidão a todos vocês. Obrigado. Pessoal, meu nome é Abdul Jarur. Faltam poucos dias para definir quem vão ser os parlamentares da cidade mais cosmopolita pelo mundo, onde reside mais de 100 nacionalidades. Me coloquei como candidato para servir essa cidade maravilhosa, que abriu as portas para milhares de refugiados e imigrantes. Quero defender o direito de migrar e também para combater todo tipo de discriminação, preconceito, racismo dos paulistanos brasileiros e refugiados e imigrantes e apátridas. Quero trabalhar para melhorar a segurança e o sistema de saúde e a educação e a sustentabilidade e, acima de tudo, o empreendedorismo, pois a maior parte dos refugiados e imigrantes aqui da cidade de São Paulo são grandes empreendedores e nós podemos fortalecer a eles. Como tenho uma boa relação com o Ministério de Pequeno e Grande Negócios, com o ministro de Márcio França, e eu já conversei com ele para poder apoiar a nossa comunidade de empreendedores para liberar o crédito para eles, um valor que vai sustentar eles, pois após a pandemia, muitos refugiados e imigrantes e até paulistanos se quebraram. Então, eu estou querendo trabalhar para movimentar a economia e também para chamar a atenção de muitos turistas visitar essa cidade maravilhosa para chegar muitos visitantes e a economia vai movimentar. Nós precisamos aqui realizar muitos shows, muitas feiras, expôs e trazer a população dos brasileiros e fora do Brasil para São Paulo, essa nossa cidade maravilhosa, onde reside mais de 12 milhões de habitantes. Então, aqui, me coloco à disposição para fazer o melhor. Eu não entrei na política para ser importante, pelo contrário, para ser útil e para servir e para esse humilde dever, essa cidade que abri abraços para mim e para milhares de pessoas. Então, vote Abdujarur, 49,99, pela integração e pela cidadania plena para todos. Vamos juntos, dia 6 de outubro, por favor, vem comigo e vamos comemorar na Câmara Municipal dos Vereadores, ele é o primeiro refugiado na história do Brasil, trazer todas as bandeiras da América Latina, da Bolívia, da África, da Ásia e levarmos, acima de tudo, a nossa bandeira do Brasil, a nossa casa amada, a nossa terra maravilhosa. Qual a tua relação com a comunidade boliviana e quais são as propostas de economia solidária para esta comunidade tão grande e tão efervescente na cidade de São Paulo? A comunidade boliviana é uma das comunidades mais importantes da cidade de São Paulo, que realmente são trabalhadores, são pessoas que migraram para São Paulo, a maior comunidade registrada no consulado geral são 170 mil, porém, esse número não representa a todos, porque tem muitos bolivianos que não são registrados, os bolivianos também já têm seus filhos brasileiros aqui, maior comunidade que mobiliza também, movimenta a economia. Vamos ir para a Praça da Cantuta mostrando a beleza que a Bolívia se encontra dentro do Brasil, aqui na cidade de São Paulo. Vamos valorizar essa parte cultural, essa diversidade que o povo indígena da Bolívia, o povo também do Santa Cruz, de La Serra, o povo cutibambino, vários outros departamentos que trazendo a beleza, porque a Bolívia é a economia, a Bolívia que exporta trabalhadores e muitos médicos para o Brasil e para o mundo. Vamos valorizar as nossas culturas, mostramos para o Brasil, para o São Paulo, que nós vamos aqui para sumar e multiplicar e melhorar a nossa cidade. Nós precisamos, como a Praça da Cantuta, que é uma referência para o povo boliviano, deveria ter, uma das minhas propostas, ter mais praças onde vai representar povo africano, povo asiático, e assim mostramos como os bolivianos estão trabalhando na Praça da Cantuta através dos seus negócios, pequeno negócio, da cultura, da música, da dança, da comida típica e da parte artesanal, vamos trazer outros países latinos-americanos para também ter semanalmente, até o fim do ano, esse tipo de espaço para que os brasileiros, os paulistanos e outros visitantes vêm conhecer e assim nós movimentamos a economia. E tenho muita coragem para mudar e força para construir. Vote Abdudjarur 40999. Gratidão! 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 Gratidão!